Proposital Chega de brigar Vamos parar de brigar Uma coisa assim Misericórdia Estão discutindo Depois de mortos Estão discutindo ainda Nossa Ela falou assim Para eles Encalar sua boca Você não deve falar nada Uma coisa assim Caraca Parece que ele falou assim Que ela andava atrás de macho Então É isso Ô Rose Ele está falando Que você anda atrás de macho E aí Família abençoada, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos aqui. Eu vou mostrar para vocês o local que nós estamos. Eu já vou contar a história para vocês. Aqui tem um sítio. Como dá para vocês verem. Foi aqui que tudo aconteceu, pessoal. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Porque a Luciana tem a unha meia comprida. E ela se atrapalha um pouco aqui. Inclusive até a Sofia já está até passeando ali. Aqui debaixo dessas árvores, na frente deste calcás. Eu acho que é um calcário isso aqui. Eu não sei o que é esse negócio branco aqui. Está vendo, pessoal? Tem uma casa, certo? Onde morava aqui uma família. Ali tem um barracão. E aqui, pessoal, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar. Aqui, olha. Está vendo essas duas árvores aqui? É ali que nós vamos porque foi ali que aconteceu o fato. Se nós pudéssemos entrar neste sítio. Mas aqui tem uma cerca. Mostra aqui para a Luciana. Está fechado aqui. Está vendo, pessoal? Aqui tem um cabo. Um cabo de aço aqui, olha. Que é para não entrar na propriedade. Então, vamos respeitar isso. Não podemos passar daqui. Porém, neste sítio não mora ninguém. Desde que isso aconteceu, algumas pessoas até tentou morar ali, mas não conseguem devido às manifestações do local. Bom, mas é isso aí. Eu quero chegar ali, olha. Para vocês verem daqui as árvores. Porque foi ali que aconteceu essa história. Está certo? Vamos lá e a gente já conta isso para vocês. Vamos lá, família. Então, é isso aí, pessoal. Já chegamos aqui. Aqui as árvores que eu falei para vocês, onde tudo aconteceu. Já a gente vai estar mostrando detalhes para vocês. Aqui só dá para ver o telhado ali, olha. Do barracão. Eu acho que vai dar para ver, Luciano. Se quiser puxar um zoom aí, Luciano. Para realmente o pessoal saber que nós estamos aqui no local. Isso. Aqui é o telhado, né? Então, do barracão. Esse barracão, ele era usado para ir dentro. E eu vou contar a história para vocês. Vamos chegar aqui na sombra? Pessoal, o seguinte. Eu vou falando e nós vamos chegando ali na sombra. Antes que vocês, antes que eu conte essa história aqui do local. Infelizmente, uma história triste. Nós estamos ainda com a nossa ajuda. Nós ainda estamos com a nossa campanha do bem. O que acontece, pessoal? Só que para poder ficar bom, para nós poder ajudar essas pessoas. E a gente quer muito que vocês se ajudem também. Por quê? Porque daí fica bom para ambas as partes. E a gente, então, fomos pedir uma opinião. E a Aline, quanto o Anderson, pediu. Falou para a gente assim. Por que a gente não faz uma campanha do bem? Do jeito que eles estão fazendo também. E a gente, então, resolvemos fazer. Então, antes que as pessoas falassem. Ah, vocês estão copiando. Nós não estamos copiando nem o Anderson, nem a Aline. Até porque nós somos irmãos. E eles que nos, né? Falou para a gente fazer. Deu a ideia. Exatamente. Deu a ideia para a gente fazer dessa forma. Então, a gente vai estar presenteando você com apenas um real. Você pode levar para a sua casa um iPhone 15 na caixa. Com película, capinha e carregador. Novinho para você com apenas um real. Olha que bacana, né? E aí, família, o que acontece? A gente vai estar fazendo também. Enviando para pessoas milão no Pix. Então, para você saber melhores informações a respeito disso. Como que faz para você ganhar esse Pix. E para você também ganhar este iPhone. Entre aqui. Neste número que eu vou passar para vocês. Vocês vão entrar em contato conosco, certo? Este número é o mesmo que vocês entravam para fazer o pedido do Japamala. Certo? Vai lá. A gente vai estar passando para vocês melhores informações. Imperdível. Você não pode ficar fora dessa. Porque além disso, vai vir mais coisas top. Para todo mundo aí. Para vocês ficarem satisfeitos. Beleza? Espero vocês lá. Mais uma vez. Este aqui. Número na tela para vocês aqui. Entre em contato com a gente. Chama a gente no WhatsApp. E nós vamos passar certinho para vocês aí. Melhores informações. Certinho? Beleza? Legal. Então vamos aqui agora. A história do local. Estamos aqui. Quem chamou a gente para vir aqui. Foi a Suzana. Certo? A Suzana passou para nós. Por quê? Neste barracão. Ele era um barracão de eventos. Aqui era alugado. Para festas. E aniversário. Casamentos. Enfim. Houve uma festa ali. E nesta festa de aniversário. Dei um casal. O Irã e a Rose. Diz que esse casal. Eles. Todos os lugares que eles iam. Em alguma festa. Em alguma festinha. Ou um jantar. Sempre dava. Currasco. Exatamente. Sempre dava confusão. Ainda mais se tivesse bebida. Aí era mais fácil ainda. Por quê? Ciúmes. O William. Ele era obcecado. Ele era muito ciumento. A esposa dele não podia falar com ninguém. Se a esposa dele estivesse conversando com alguma mulher. O assunto ele achava que era de homem. Elas estavam falando de homem. E se ela conversasse com um homem. Ele já achava que ela já estava marcando algum encontro. Então um ciúme doentio. Brigas. Brigas. E brigas. Mas. Nunca se separaram. Havia assim. Hoje nós vamos se separar. Não quero mais. Quer sair do sol, Luciana? Até porque... Ah, é bom porque eu não estou conseguindo nem ver se a imagem está boa. Até porque nós vamos ter que descer ali mesmo. Vamos descer aqui, ó. Que eu vou ter que mostrar uns negócios ali para vocês. Mas chega lá para cá que eu já vou falando aqui. Vê se consegue sair do sol. Beleza aí? Agora a imagem ficou boa. Então eram brigas, brigas em cima de brigas. Havia aqueles... Hoje nós vamos se separar. Não quero mais. Dois, três dias. Voltavam. Junto de novo. Mas aqui, nesse local, foi a última vez que eles brigaram. Começaram uma briga então nessa festa de aniversário. Dentro daquele salão. Começou uma discussão ali. Porque o William achou que a esposa dele, ela estava conversando com amigos. E aí ele achou que ali estava tendo alguma coisa. Começou uma discussão. Foi chamado então a polícia. Porque a briga começou a virar um tumulto. Um querendo ajudar o outro ali. E começou então... E chamaram a polícia. O William então não sabia que tinham chamado a polícia. Quando ele viu a movimentação da polícia, ele pegou o braço da sua esposa, né? E jogou ela dentro do carro e ó, deu no pé. Quando ele estava saindo... Diz que ele estava bem alcoolizado, né? Bem alcoolizado mesmo. Diz que ele já tinha bebido bastante. E ele saiu a milhão. E a polícia então foi atrás dele. E aí, nesta hora, estava... Era uma época de colheita. Estava vindo aquelas máquinas... Bom, vocês sabem que é grande pra chuchu, né? Aquelas máquinas colheitadeiras. Ele então... Pá! Ó, pessoal. Ó. Deu de frente. Vamos descer aqui agora? Vamos. Pessoal, deixa eu segurar a caminhada aqui pra você, Luciana. Vamos descer aqui, ó. Mariana, você pegou a parte pior pra mim ou não, senhor? Eu tava me estive escorregando. Desci escorregando. É isso aí, pessoal. Juntamos o pé no barro aqui. É. Essa pancada violenta acabou vitimando os dois. Hoje, existe ainda os destroços no local. Vamos lá, Luciana? Vamos mostrar pro pessoal? O local aqui meio ruim de andar, pessoal? Meu Deus. Olha pra vocês. Pera aí. É claro, pessoal, que a gente não vai saber se tudo é, tá? É deles ou não, ó. Mas aqui existe ainda, ó. Uma bota. Ó, tá aqui no local. Olha aqui. Essas aqui são as borrachas, ó. Dos vidros. Olha aqui. Volante, ó. Ainda está aqui no local. Certo? Tem mais aqui, pessoal, ó. Aqui ainda tem um cobertor. Provavelmente estava no porta-mala, alguma coisa assim. Aqui deve ser alguma parte da... Ó. Tá pegando bem, hein, Luciana? Tá. Olha aí, pessoal. Para-choque, né? Eu não sei. Alguma parte de para-lama. Não sei. Olha aqui, ó. Mostra aí, Luciana. Olha aí as ferragens do carro. Ai, que sujo. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Que interessante aqui também, Luciana. Né? Tem uns copos, ó. Provavelmente estava dentro do... Aqui, ó. É. Provavelmente dentro do carro. Olha aí, pessoal, ó. Vários copos. E aqui, ó. Mais uma parte aqui, ó. Do... Da parte que deve ser... A parte que deve ser da porta. Eu não sei. Mas tá aqui também. Né? Mais uma roupa aqui, ó. Olha aí, ó, pessoal. Mais uma roupa. Com certeza deve ter mais coisas aqui. Aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Ó. Paneca aí, ó. Ele gostava, ó. E ele era palmeirense. Uma caneca aí, ó. Olha aí, pessoal. Ó. Né? Então tá aqui, ó. E esse aqui? E esse aqui? Isso aqui deve ser aquela parte de encosto, né? Do banco, ó. E olha aqui, ó. Uma bolsinha. Provavelmente poderia ser de maquiagem da mulher, né, Luciana? É. Da Rose. E então, pessoal. E ali? Isso aqui tinha uma seta, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui tinha mesmo, ó. Olha aqui, ó. O cabo de aço da cerca aqui, ó. Ó, pessoal. Tinha uma cerca aqui, ó. Aqui é um pedaço da cerca. O trator deve ter passado aí, derrubado. Isso aqui, ó. A pancada foi tão... Olha lá, metade do banco lá. Dá pra ver também ali, Luciana. É o ferrante do banco ali, ó. Lá na frente, lá. Lá lá tá a sofinha. Não, um pouquinho pra baixo aqui, ó. Dá pra ver ali o arco do banco ali. Isso aqui é meu lá. A pancada foi violenta. Violenta mesmo. E os destroços, então, continuam aqui. Nós estamos aqui pra tentar, pessoal. Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Nós estamos aqui, então... Isso aqui, ó. Deve ser alguma coisa de maquiagem. Não, eu não sei. Deve ser alguma coisa de maquiagem. Bom, pessoal. Então, nós estamos aqui pra tentar o contato, né? Porque se a casa ali hoje é abandonada, ninguém consegue fazer a moradia nesta casa, é porque provavelmente os espíritos continuam aqui. Como a gente não pode chegar até lá, eles vão vir até aqui. Ou talvez já estão até aqui, na verdade, né? Porque como já chegamos lá, com certeza eles já viram a gente. E eles estão aqui já, fazendo presença aqui. E nós vamos entrar aqui com o contato pra saber o que está acontecendo. Vamos lá, então? Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações. E, por favor, deixe pra gente o seu like. Vamos aqui de oração. Em sequência, vamos entrar com o nosso Espírito de Bossa. Vamos fazer aqui as nossas orações. Salve, família maravilhosa e abençoada. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. E família linda, maravilhosa, olha quem que vai dar um oi aí pra vocês. Vem aqui, Sofia. Vem, Sofia. Senta aqui, Sofia. Senta aí pra você falar um oi pro pessoal. Agora fala um oi aí pro pessoal. Dá seu oi aqui pra eles. Fala, Sofia. Fala um oi aí pro pessoal. Fala oi. Aí, e a outra mãozinha? E a outra? Vamos? Outra mãozinha. Aí. É, enquanto a gente está aqui contando. E aquele pulão? E aquele pulão bonito? É. Ela pula e sai correndo. É verdade. Vai, Sofia, vai. Corre, Sofia. Olha lá, pessoal. Vai, Sofia. Olha aí, olha a festa. Olha a festa. Que marido. Olha lá. Olha isso. Vamos lá. É verdade. Enquanto a gente está aqui se apresentando aqui, enquanto a Adriana está aqui na frente, ela está só puxando na terra. Mas é isso aí, família. Vamos continuar com a nossa corrente bem forte pra aqueles pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Que agora, além dessas chuvas que estão vindo aí, já está vindo a queda de temperatura, o frio que vai ficar pior ainda. Então vamos estar fazendo uma corrente bem forte. E para vocês que querem orações, deixa seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. As orações também vão para Maria Bento. Mara Heloísa Alves pede orações para ela e para Felipe e Tamires. Iracema Lameira pede orações para ela e para toda a sua família. E eles moram em Belém, Pará. Maria Florença pede orações para ela e para seu filho Reginaldo. Zulir Barbosa pede orações para ela e para toda a sua família. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para aquelas pessoas, aquelas famílias lá do Rio Grande do Sul, para cada pessoa que eu falei o nome, para cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade, também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Deem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. É isso aí, família de Deus. Fizeram as orações de vocês? Tenho certeza que fizeram. Nós fizemos aqui as nossas orações agradecendo ao Papai do Céu pelas oportunidades, né? Por tudo que está aqui. Então espero que vocês tenham feito também, tá bom? Vamos aqui então entrar de investigação. Vamos entrar com o nosso Spirit Box e saber o que está acontecendo. Então, como eu digo sempre, não se esqueça. Chega na voadora. E os magulais. Vamos dar início ao Spirit Box. Olá. Um senhor, né? Não sei o que. Não sei o que. Eu. É. Também entendi isso. Nós estamos aqui para entrar em contato com o William. Ele se encontra aqui? Ah, eu não sei o que. Eu não sei o que. Eu não sei o que. É uma senhora, né? A senhora também. Se quiser falar o nome para a gente. Eu não sei o que. Esse homem, ela falou assim. É. A senhora conhece? A senhora conhece esse senhor? Eu não sei o que. Eu não sei o que eu conheço. Olha só o que ele me fez. Ela falou assim. Então, nós estamos aqui falando... Parece que a culpada é você. Ele falou, Luciano. Então, nós estamos aqui falando com o William e com a Rose. Confere. Só confirma para nós. Esse é o meu nome. Esse é o meu nome, sim. É. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Além de vocês dois, tem mais espíritos aqui ou não? A gente não entendemos. Tem mais espíritos além de vocês dois ou não? Ele falou assim. Por que vocês querem saber? Eu não sei o que ele falou. O que mais? Nós queremos saber, poder ajudar vocês. Parece que ela falou para ele assim. Deixa eles nos ajudar. É. Fala para a gente. Nós estamos em nove neste local. Ela falou, Luciana. Então, além de vocês dois, tem mais sete espíritos aqui. É isso? Hein, Rose? Hein, Rose? Hein, Rose? Ô, Rose, deixa eu te perguntar, minha querida. Quem pediu para a gente vir aqui foi a Suzana. Ela contou uma história para nós que aconteceu com vocês aqui nesse local. Dizem que vocês acabaram perdendo a vida aqui devido a um acidente que aconteceu no local. Eu tive a impressão que ele falou assim, porque eu falei, né, que quem pediu para a gente vir aqui foi a Suzana. E ele falou assim, e o que que essa enxerida quer saber? O saber, eu entendi também. Então, mas ele falou enxerida. Na verdade, nós estamos aqui, ô, William, para poder ajudar vocês. E ela não quer saber de nada, ela quer ajudar. Quem quer saber um pouco aqui do que aconteceu é eu e a Luciana. A gente quer saber o que foi que aconteceu. Se isso foi um acidente ou foi proposital. Ele começou a falar as coisas, eu acho que é para ela, porque ela falou assim. Chega de brigar, vamos parar de brigar, uma coisa assim, misericórdia. Estão discutindo, depois de morto, estão discutindo ainda? Nossa, você viu que ela falou assim, para mim, cala sua boca, você não deve falar nada, uma coisinha, você acha? Caraca, velho. Caraca, velho. É sujo. Hoje não se anda com macho. Parece que ele falou assim que ela andava atrás de macho. Então... Caraca. É isso? Ô, Rose. Eles estão discutindo. Ele está falando que você anda atrás de macho? Ele está falando que você anda atrás de macho? É. A gente brigava por causa disso? E é, então? Ô, Rose, deixa eu te falar, minha querida. A Suzana passou pra gente, que aqui do lado, né, o barracão que a gente até mostrou, era uma casa de eventos, era um barracão de eventos e vocês vieram pra uma festa aqui neste local. Chamou. E aí a gente viemos, ela falou. E houve uma discussão entre você e o William nessa festa. É isso? Chamaram a polícia. É isso? E aí você saiu correndo, William? Você disse que você grudou no braço da tua esposa, jogou ela dentro do carro, saiu correndo, e a polícia foi atrás. Eles vieram atrás, sim. Eles vieram atrás. E... O William, assim, é legal, ele não quer o chefe da... Ela falou com ele, o William, não sei o que. E... Ô, Rose, eu vou perguntar pra você, minha querida. O William, neste dia, ele ingeriu muita bebida alcoólica? Olha aí. Olha. Vou até virar pra não entrar terra no olho. Ela confirmou que ele ingeriu bastante bebida alcoólica, sim. Então, ele pegou o seu braço e te colocou dentro do carro. Vocês não tiveram filhos? Ou tiveram? Não tivemos. É, mas parece que ele fez uma resposta meio que... Meia grossa, hein? Parece que você... Quem que ia... Como que ia ter filho, uma coisa assim? Ô, William, você era uma pessoa, assim, tão ciumenta, tão obcecada, assim, pela Rose, que nem filho vocês não... Tipo assim, vocês não quiseram ter? Ô, Rose... Senão ia perder o amor dessa mulher? Ô, Rose, e você chegou... Seja sincero com a gente aqui, minha amiga. Você chegou alguma vez... Vou falar na linguagem correta aqui, tá? Me perdoe. Atraíram o William? Antes da linguagem... Não. Mas ele chegou a bater em você? É da minha... É da minha... É da minha... Então você já chegou a bater na tua esposa, William? Eu já fiz nos nossos... Caramba! E por que vocês, em vez de ficar brigando, discutindo, vendo que não dava certo, por que que vocês não se separaram? Porque até onde a gente ficava sabendo que vocês até chegaram... Só um minutinho... Me perdoe de cortar... Mas ele tá falando baixinho aqui... Com ela! É? Eu tô escutando alguma coisa baixa aqui, mas eu não sei... Então, mas ele falou pra ela que se ela continuar, ele vai deixar o olho dela roxo... Ele só é ali... Olha, ela deu uma risada na cara dele... Ela deu uma risada na cara dele... Bom, eu não sei... Vocês estão discutindo desde a hora que nós chegamos aqui... Nós estamos tentando... Estamos tentando... O que vocês acham dessa proposta que nós fizemos aqui? Porque vocês sabem que nós estamos aqui pra poder ajudar vocês que nós já chegamos aqui e nós falamos... Ah, Adriano, o que que é isso? É a Sofia, não é? Sofia, você vem pra cá! Sofia! Vem pra cá, fia! Vem! Sofia, uma hora você vem farsa ainda! Nós estamos aqui pra poder ajudar todos vocês! Pode ser? Pode ser? Quem foi que disse que eu quero? Ele falou assim... É... O senhor não quer sair daqui? Ele falou assim que você tá folgando com a cara dele... É? Eu não, não tô folgando com a cara de ninguém... Não, eu não conheço nem a verdade... Não liga para a opinião deste homem... É... Ô, Rosa, e você vai aceitar a nossa ajuda? Não, não... Eu não sei, Adriano... Parece que ela falou assim que o destino dela é ficar com este homem... Obrigado por vocês virem aqui e nos ajudar... Ô, Rosa, e deixa eu te falar uma coisa, minha querida... Em vida você sofreu tanto nas mãos do William... E agora que você tem uma oportunidade... Pra tá saindo daqui deste local... Indo pra um caminho de luz... Você quer continuar sofrendo com ele? Porque o que deu a entender é que ele não tá querendo ir... Eu não vou porque eu amo muito eles... O William... Eu não vou porque eu amo muito eles... O William, diz uma coisa aqui pra nós, amigo... A sua esposa falou que ama muito você, não quer sair daqui... ir daqui porque você não quer. Você ama a tua esposa? Então, William, olha só. Você ama a sua esposa. A sua esposa quer fazer uma passagem para um plano espiritual. Por que você não faz isso, então, por ela? Faz uma passagem espiritual. Faz essa passagem para um plano de luz com a sua esposa. Vai vocês dois. Ela falou alguma coisa baixinha, Luciana? Não está dando para ouvir o que ele falou? Vocês dois estão conversando. Ela falou assim, eles vieram ajudar e eles estão querendo tirar nós dois. Nós estamos querendo tirar vocês dois e os demais espíritos que estão aqui. Vocês estão em nove. E nós queremos que os nove que estão aqui façam essa passagem para um plano de luz. Eu vou pensar nisso. Sofia! Luciana falou assim, eu vou pensar nisso. E ela falou assim, eu tenho certeza que você vai querer. Glória a Deus, meu pai maravilhoso. Bom, então está certo. Nós vamos aqui fazer de tudo com que vocês consigam fazer essa passagem para um plano de luz, está bom? Nós vamos pedir que vocês deixam para trás qualquer tipo de ódio, de mágoa, rancor, apego que vocês possam ter aqui neste local onde vocês perderam suas vidas. E os demais espíritos que estão aqui com vocês, a gente pede o mesmo, tá? Que esqueçam tudo quanto é raiva, rancor, apego de onde vieram. Exatamente. Para que vocês consigam fazer esta caminhada, tá? Para um plano de luz. Esses aqui são os nossos desejos. E nós pedimos aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? 7, foi 7, ela falou, Luciana. Ai, eu amei, Senhor. Olha, foi 7. 7 Espíritos, nós já sabemos que nós conseguimos levar do local, hein? Ai, glória a Deus, Senhor. Que vitória maravilhosa. Mentora, a Rose passou? 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 Está aqui ainda, ela falou. Então, provavelmente, com certeza, o marido dela não conseguiu também. Mentora, o William passou? Eu acho que ele está aí. Olha, se eu entendi, ela falou, ele também está aí. Então, tinha 9 Espíritos, nós conseguimos 7. Ai, glória a Deus. Então, os 7 que não conseguiram se comunicar, conseguiram encontrar o caminho da luz. Ai, glória a Deus. E, infelizmente, o casal que estava aqui discutindo na nossa frente, bravos, né? É, o William, nervoso. E ela, demonstrando amar ele demais, falou que se ele não fosse, ela não ia também. Agora, também, não sei se no meio da discussão, ele que falou que não era para ela ir, né? Tentamos, né, Luciana? Exatamente, mas com certeza... Nunca ia daqui para lá e sim, de lá para cá. Não quiseram. Infelizmente, a gente lamenta muito, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu os 7 irmãozinhos que já estavam aqui. Hoje se encontram no plano de tratamento espiritual. Infelizmente, o William e a Rose ficam aqui, né? Mas a gente volta, né? Com certeza. Deixando bem claro para eles aqui. A gente vai voltar, tá bom, William? A gente vai voltar, a Rose, e a gente, numa próxima oportunidade, de vocês, eu tenho certeza que vão conseguir fazer a passagem espiritual de vocês. Amém, Senhor. Mentora, já quero agradecer a Senhora de coração, gratidão mesmo, por a Senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando, e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar e agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, não perca tempo. Vai lá, dá sua doação lá para ajudar essa corrente do bem, e vocês vão estar levando um presente para a sua casa, hein? Vai lá, entra aqui neste número para vocês terem melhores informações. E eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural, que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração, e eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso, um beijo no coração de cada um, e até o próximo vídeo. Tchau! Bom família, é isso aí, né? Graças a Deus, sete irmãozinhos conseguimos tirar daqui, né? Graças ao nosso pai, aos nossos mentores de luz, socorristas espirituais, muito obrigado também pela força de vocês, gratidão. É isso aí. A gente volta numa outra oportunidade, que a gente tenta mais um contato, e quem sabe encaminhar esses dois irmãozinhos, né? Esse casal de espírito que acabaram ficando aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por mais uma vez podermos estarmos juntos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Claro, se o nosso papai do céu permitir, eu tenho certeza, ele vai permitir. Gratidão, e até lá! O que é o nosso papai do céu? Legenda Adriana Zanotto